Alex Primo, o Culelecon também é bom para o tamanho para crianças de 9 anos ou apenas o soprano ideal para crianças? Na verdade, Alex, até os 12 anos eu tenho recomendado usar o soprano, mas isso é muito relativo, porque eu conheço crianças de 10 que tocam tenor, e as crianças de 10 que toca violão, então é relativo, agora sim, como muitas vezes as pessoas querem uma resposta pronta e uma fórmula pronta para alguma coisa, eu tenho falado, tem abaixo de 12 e usa o soprano, mas é relativo, principalmente para quem tem acesso a muitos tamanhos de instrumento, às vezes a criança só pegou o soprano vai bem nele, mas às vezes pegou o concert e foi bem também, mas não dá para saber, não tem fórmula pronta e tudo mais, e eu conheço gente que tem o corpo dobro do meu tamanho e só usa o soprano. Música Música